Não gostei da falta de clareza desse enunciado, mas está bom. Na redistribuição de água representada abaixo, a água passa pelos canos como indicado pelas setas e distribui igualmente em cada ramificação. O que é igualmente aqui é que quando você faz uma ramificação, ou seja, quando você tem essa distribuição aqui, a água vai dividir em três partes iguais e aqui vai dividir em duas partes iguais. Se a gente pensar bem, três vezes o x é igual a dois vezes o y. Entendeu? Então, isso resolve simples. Se aqui passar 200, três vezes 200 é igual a dois vezes y. Então, três vezes 200 é 600. 600 é igual a dois y. Que número que multiplica por dois se puder dar 600? 300. Então, é bem simples essa questão. Essa questão é óbvia. Mas, vamos fazer as continhas para quem tiver dúvida. Se aqui tudo for 200, vai vir 600 para cá. Se vem 600 para cá, obviamente também vem 600 para cá. Dividindo em duas partes iguais, 300. Dava para errar? Não dava. É muito simples. Como é que pode ter que a boca acerta com a questão? Olha para você ver a questão mais simples.